Bora tomar uma, bora Só se for agora, cuida Tô até sempre pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe hoje, bora Bora tomar uma, bora Só se for agora, cuida Tô até sempre pra lá Eu vou te esperar no bar Ando dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata seu já tinha morrido Porque eu bebo todo dia Tô até sempre por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata seu já tá morrido Porque eu bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pituleta, tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pituleta, tapa na corotinha Mata não mãe, mata não mamãe 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 Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Poo! Da! Mininho! Elvo! Cês vão!